Olá, alegria estar com você, conversando sobre os carismas do Espírito Santo nessa série que antecede o Pentecostes de 2020 e hoje nós vamos falar sobre o carisma das línguas e da interpretação das línguas. Por incrível que pareça, esse que é o menorzinho dos carismas, ele é o que mais espanta as pessoas e eu fico assim tão impressionada porque esse carisma, ele é um carisma de humilhação, humilhação da nossa inteligência, humilhação da nossa razão, humilhação da nossa vontade e às vezes humilhação da nossa memória. Porque veja bem, quando nós oramos em línguas ou profetizamos em línguas, quando nós falamos em línguas, nós não sabemos o que nós estamos dizendo, nós não sabemos bem porque estamos dizendo e nem sabemos para quê. É espantoso. Entretanto, esse que é considerado o menor dos dons, ele abre a porta, ele é o porteiro, ele abre a porta para os outros dons. Porque ele, é o que diz São Paulo em Romanos, não é? A alma se expressa com gemidos inefáveis e o Espírito Santo sonda o coração do homem e sonda o coração de Deus. Então o Espírito Santo une aquilo que o próprio homem não sabe expressar com o coração inalcançável, com o coração alcançável porque Jesus se fez homem, né? O Filho se fez homem, mas com o coração de Deus. o dom de línguas, ele une o meu coração ao coração de Deus. Porque como diz São Paulo em Romanos, nós não sabemos nos exprimir, nos expressar como convém. Nós até nem sabemos nos expressar na nossa pobreza, no nosso nada, nós nem sabemos nos expressar. E o Espírito vem em nosso auxílio e nos faz emitir gemidos inefáveis que humilham a nossa razão, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, que a gente se julga muito capaz, né? Que humilham a nossa vontade, que humilham a nossa memória, que nos humilham socialmente, que fazem as pessoas nos perseguirem e não nos entenderem, o menor dos carismas, mas que abre a porta para todos os carismas. Então, há alguns estudiosos que classificam nove tipos de dom de línguas. E eu acho muito estranho quando eu chego num grupo de oração, ou quando vou rezar com alguém, que a pessoa liga o automático, já começa a orar em línguas, sempre igual, sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo tom, não importa qual seja a situação. E eu pergunto, será que nós estamos nos abrindo ao Espírito como deveríamos? Será que quando estou numa situação de medo, de tristeza, de pavor, louvor? Eu vou orar em línguas? Da mesma forma que quando eu estou numa situação de louvor? Se você pegar outras situações da vida humana, não é isso que acontece. Por exemplo, eu não vou fazer uma música super alegre quando eu estiver super triste. Se eu estou super triste, eu coloco uma música de calma, de um salmo, um apelo a Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora, olho para os montes e digo de onde virá o meu socorro, não é assim? Então, as palavras, a própria música, o texto que eu escolho para rezar, estão de acordo com o meu sentimento. Se eu estiver louvando a Deus por uma grande graça, aí eu coloco cantar ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. É bom é louvar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Senhor, a minha alma se eleva para ti e te dá graças, porque tu ouves a minha oração. Se na nossa oração é assim, por que não seria no dom de línguas? Por que a gente simplesmente abre a boca e reza igual todo o tempo? Então, eu não estou expressando a minha alma? Então, eu não sei, eu fico questionada quando eu vejo isso. Muito bem, sabe Deus por quê? Eu não saberia dizer, mas está lá em Coríntios 12, em Coríntios 14, eu não saberia dizer, mas às vezes o Espírito de Deus se comunica a nós em línguas. Então, eu posso ter uma profecia em línguas, eu posso ter uma palavra de sabedoria em línguas. E aí é que a humilhação é grande mesmo, porque você está falando numa língua completamente desconhecida, que não é uma língua humana, por isso ela é chamada de língua dos anjos, numa língua sobrenatural, uma linguagem sobrenatural, você está dando um recado que você não entende, não sabe o que é, não sabe de onde vem nem para onde vai. E aí, para a humilhação ficar maior ainda, você precisa de um irmão que interprete o que você está dizendo. Ou, às vezes, Deus dá a graça de você mesmo interpretar o que você está dizendo. Claro, se vier de Deus, porque às vezes tem uns birutinha aqui no grupo de oração, ou na oração comunitária, dizem um bocado de coisa e ninguém interpreta. Claro, não era de Deus, era sei lá o quê. Há possibilidade também de o Senhor falar algo em línguas e não haver interpretação. Geralmente, é Deus que está curando, Deus que está pacificando, Deus que está libertando. Como você vê, entre oito e dez minutos é impossível para a gente explicar isso. Mas a gente não quer explicar, a gente quer rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, muito obrigado. Porque você, através do dom das línguas, você faz com que o nosso coração se expresse e se una ao coração de Deus. Você que sonda as profundezas do nosso coração e sonda as profundezas do coração de Deus, como São Paulo diz, e que nos faz emitir gemidos inefáveis. Muito obrigada, Espírito Santo, porque através dele, tantas vezes você humilha a nossa vaidade. Você mostra que nós não somos nada. Você mostra, por outro lado, que graças a Deus, nós podemos, com a maior humildade, nos abrir para louvar a Deus nessa língua que só os anjos conhecem. Essa língua sobrenatural. Muito obrigada, Senhor Espírito Santo, pelo dom das línguas. Obrigada por esse dom dos humildes. E obrigada por esse dom humilde, que é o menorzinho de todos. Obrigada porque santos, como Santo Inácio, Santa Tereza, se referem a esse dom na sua oração. Muito obrigada. Nós estamos em boa companhia. E obrigada também, Espírito Santo, porque tu fazes a tua obra. Porque tu nos dás também dom de interpretar em português aquilo que o Espírito, aquilo que tu, Santo Espírito, estás falando quando é necessário. Santo Espírito de Deus, ajuda-nos a usar sempre os dons, sempre os carismas. Ajuda-nos a ser fiel a essa graça que Deus nos deu e renovou no século XX. Ajuda-nos a ter responsabilidade com essa graça que Deus nos deu. E Santo Espírito de Deus, livra-nos de toda vaidade e livra-nos de todo costume, de todo hábito para que a gente seja fiel a esse dom maravilhoso que é o dom das línguas que tu nos deste com tanto amor. Maria, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.